Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um treinamento oficial do Sistema Oficial B-Brasil e Países da Língua Portuguesa. Vamos hoje falar sobre os primeiros passos, vou compartilhar a tela aqui com vocês, daquilo que nós como empreendedores, daqueles que tiveram a visão através de nós sermos o canal para poder mostrar para ela que estamos iniciando o maior projeto das nossas vidas junto com essa startup de tecnologia, dentro dessa revolução mercadológica internacional que é o segmento de Network Marketing, que já formou centenas de pessoas, milionários, centenas não, milhares, são 80 anos de mercado essa indústria, onde milhares de pessoas já transformaram as suas vidas, eu posso me incluir numa dessas pessoas também que já trabalha 16 anos com esse segmento, com o meu parceiro e sócio, Márcio Lucas, 30 anos de mercado e é um dos profissionais que eu vi evoluir, crescer e se tornar um dos melhores e uma das referências dentro do segmento de Network Marketing do Brasil e da América Latina. E eu, claro, não posso deixar de começar um treinamento, eu sempre digo que todo líder precisa de um outro líder para que possa se desenvolver, se autodesenvolver, aperfeiçoar, melhorar e evoluir, sempre. Então, eu estou aqui para poder, neste momento, sempre, aprenda isso, já vai aprendendo isso também, sempre, seja grato à pessoa que acreditou em você, à pessoa que te patrocinou, que te mostrou essa proposta, que te mostrou esse empreendimento, isto é sabedoria. Você vai ser o melhor profissional quando você souber ser grato e souber reconhecer. Então, aqueles que um dia acreditaram nesse empreendimento, nessa proposta, de cara, obviamente, eu tenho que agradecer ao Márcio Lucas, porque ele, sim, viu em mim potencial e condição, não somente para conhecer, mas para poder desenvolver essa tendência de negócios e hoje estamos juntos aqui com a Bi e, obviamente, José Ardon, esse grande ícone do segmento de network marketing da América Latina e do mundo e que hoje está aqui como nosso patrocinador, como nosso upline e, através dos irmãos Islam, Onir, Moim e Sam, eu quero dedicar este momento meus sinceros agradecimentos por compartilhar de um plano de carreira, de um plano de pensação espetacular, extremamente agressivo e é sobre isso, sobre esses primeiros passos que a gente tem que entender, que eu quero compartilhar com vocês. Nós temos que nos capacitar profissionalmente. Para isso, é importante entender alguns detalhes, a regra do jogo. Eu costumo dizer que qualquer atividade, qualquer segmento, qualquer profissão, qualquer empresa dentro do segmento de network marketing, do marketing relacionamento, de vendas diretas, existe um game, existem as regras desse game, desse jogo, desse negócio. Então, eu costumo sempre compartilhar para todos que nós precisamos entender a regra do jogo. É óbvio que você não precisa saber de tudo para poder começar. O melhor desse tipo de atividade, desse tipo de negócio é que, no desenvolvimento, você vai aprendendo, se profissionalizando e, ao mesmo tempo, ganhando. Isso que é o mais fantástico do negócio de network marketing e junto com a B. Então, se você tiver essa consciência, se você tiver isso na mente, no coração, você vai desenvolver, você vai fazer comigo, sem mim, sem Márcio, porque você entendeu a visão do que você quer, de onde você quer chegar. Mas, para ser um bom profissional, para ter resultados de profissionais, você precisa conhecimento, você precisa aprender, você precisa se profissionalizar. Então, o que nós estamos buscando? Homens e mulheres empreendedores de visão que queiram estar na linha de frente, que queiram expandir essa proposta de negócios, essa startup de tecnologia internacional do Brasil para o mundo. Mas, é óbvio, estamos buscando as pessoas que querem fazer isso de forma profissional. O Márcio sempre ensina que, se você quer ter resultados, melhor, de profissionais, você precisa ser um bom profissional. Se você for amador, você vai ter resultados de amador. Se você fizer a hora que der, você vai ter resultados a hora que der também. Esse negócio não dá dinheiro em árvore, nem cai no céu. É simples, eu costumo dizer que é fácil, mas... Não, melhor, não é tão... Existe um trabalho, mas o melhor de tudo é que é rápido. Pode ser rápido, mas vai depender, único, exclusivamente, de quem está me ouvindo aqui agora. Vai depender de mim, vai depender de você. Por quê? Somos nós que desenvolvemos esse negócio, que colocamos em prática e fazemos acontecer. E temos uma ferramenta para isso, que, no caso, é a Bia, a nossa parceira de negócios. Então, entenda isso de cara. Você tem que se tornar o maior e o melhor profissional que tem dentro do segmento. Para isso, usando as ferramentas, se capacitando, buscando aconselhamento com as pessoas que estão antes dentro desse negócio, não deixe de fazer isso. Eu gosto de sempre reforçar, frisar isso. Eu gosto de repetir para que você não chegue amanhã, lá na frente ou depois, e diga Poxa, eu entrei na Bia e não tive resultado. Poxa, eu comecei a desenvolver um negócio da Bia e não me deram suporte ou assessoria. Isso dentro de um negócio como o nosso, e até melhor dizendo, de um negócio que parte de Zé Ardon, Márcio Lucas, Cadu Bispo, nossos líderes de expansão, isso não vai acontecer. Suporte, assessoria, isso não vai faltar. Mas não tem como construir para você, tem como eu construir com você. E se você quiser, a gente vai estar galgando esse sucesso junto, ok? Então, eu vou repetir novamente, busque se capacitar profissionalmente, dê o seu melhor para que você seja o melhor e maior profissional e tenha resultados de profissionais, correto? Então, vamos lá, vamos. Uma vez entendido isso, vamos agora para a prática. Como é que a gente, logo de cara, tem que fazer para que possamos fazer um trabalho bem feito junto com a Bia? O que a gente precisa entender do segmento de network marketing? Quais são os primeiros passos? Eu fiz uma listinha aqui de algumas coisas, que a partir do momento que você entra no negócio, o empreendedor seu, alguma pessoa que você colocou para poder conhecer essa proposta, ou que já é profissional do segmento, ou que nunca ouviu falar desse tipo de atividade de negócio, mas tem um desejo ardente no coração de fazer o negócio acontecer, o que você precisa de cara? Você como profissional, você como líder, como um bom patrocinador, obviamente, fazer o patrocínio responsável. Só que antes da gente, de fato, de cara, em 24 a 48 horas, fazermos o patrocínio responsável, eu quero já deixar umas dicas aqui, eu quero que você anote, esse é o momento de você anotar, que eu quero que você já, de cara, a pessoa entrou, pagou o pacote dela, já está participando, o que você já tem que compartilhar com ela? Primeiro, óbvio, você já deve ter salvo o telefone dela, né? Se não tem salvo, você coloca lá, a dica que eu dou, eu sempre coloco. Ah, deixa eu ver quem é que está aqui na sala para eu dar como exemplo, né? Importante, calma aí. Pessoal, não estou lendo o chat, não se estão botando o chat, eu ainda não vou ler o chat agora, leio depois, tá bom? Vamos lá. Ah, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a Ana Karina aqui. Cara, eu estou fazendo o trabalho com a Ana Karina, ela assistiu a apresentação de negócio, tomou a decisão, não por causa de mim, mas por ela, pela vida dela, pela família dela, eu já salvo o nome dela, Ana Karina B e do local que ela é, né? Óbvio, por quê? Porque a gente está no negócio de pessoas, pessoal, entenda, num negócio de pessoas, a gente precisa aprender a trabalhar com pessoas, ok? Então, entenda isso de vez, se você está num negócio de pessoas, você precisa aprender a trabalhar com pessoas, porque são pessoas que vão movimentar esse negócio, que vão usar os aplicativos, que vão fazer a coisa acontecer, né? Então, eu já preciso saber quem são as pessoas que estão junto comigo, que acreditaram que tem um sonho, que tem um desejo de fazer o negócio acontecer. Então, eu salvo o nome, de preferência sempre nome, sobrenome, que ela é da Bi e qual é a localidade dela. Se é do Rio, se é de Goiânia, se é do Brasil, se é de BH, que eu tenho pessoas que já têm conhecimento, contatos pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Então, eu sempre dou essa dica. Vou dar um outro exemplo aqui de coisas que eu faço logo de cara, né? Temos aqui, ó, deixa eu falar para vocês. Coloco ela de cara, salvei o nome dela, coloquei uma característica, eu já coloco de cara ela na minha lista de transmissão. Eu, Cadu e Márcio, particularmente, não trabalhamos com grupos de WhatsApp, ok? Por alguns inúmeros fatores, mas não criamos grupos. Eu sei que tem vários líderes de expansão que têm grupos de WhatsApp, acho bacana aquele movimento, as reuniões acontecendo, o pessoal se qualificando a ranking, o negócio maravilha, mas como as pessoas que entram depois não têm as informações anteriores, eu não acho tão, assim, a melhor coisa do mundo, por isso que eu prefiro a comunidade do Telegram. Porque na comunidade do Telegram, a pessoa que está entrando hoje no negócio, ao entrar na comunidade, ela consegue ver o histórico de arquivos, de links, de treinamentos, das coisas que aconteceram no nosso negócio anteriormente. Links de apresentações, os linktree, tudo relacionado ao negócio, que possam informações importantes e até fundamentais que possam agregar para esse início do trabalho dela. Então, de cara, eu já coloco esse contato na minha lista de transmissão do WhatsApp. No WhatsApp, eu trabalho com lista de transmissão para a pessoa receber realmente a informação, não através do grupo. E também já coloco ela, já passo para ela o link da comunidade do Telegram. Se ela já tiver Telegram, excelente, se não, ela baixa o Telegram e já entra na comunidade para poder também estar recebendo informações e tudo mais. Vídeos, treinamentos, folders, banners e tudo mais. E é importante, no Telegram, que não é um hábito das pessoas, permita você receber notificações, ok? Porque da mesma forma, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp e você é notificado no teu celular, é importante que no Telegram também você permita para que você receba mensagem do Telegram, tá bom? Porque senão você fica aquele alvoroço lá no grupo, você acha que não é tão importante, talvez seja algo importante. Então, é importante ativar as notificações. Passo o link da comunidade do Telegram, coloco na minha lista de transmissão, também já compartilho o link tri da Bioficial, ok? O link tri da Bioficial, que consegue direcionar você para diversas informações, para o site, para o back office, site oficial, o back office, que é o escritório, é esse que está aqui na tela mostrando para vocês, que é o escritório oficial da empresa, escritório virtual oficial da empresa, para as comunidades do Telegram oficiais, todos os dias, praticamente todos os dias, a Bio, ela coloca informações no Telegram em inglês e espanhol, por enquanto, em inglês e espanhol. Ah, mas Cadu, poxa, não tem português, vai ter, vou mostrar trabalho, que o negócio vai acontecer. Já hoje foi lançado o primeiro educador brasileiro em português, lá na plataforma UOL, que tinha alguns, enfim, mas hoje é oficial um educador de Forex, então, para quem não tinha essa informação, está tendo hoje, mas foi compartilhado lá na comunidade do Telegram, em espanhol, em inglês. Mas aí é aquilo também, né, meu amigo? Você tem que ser proativo, você agora tem um negócio nas suas mãos, o negócio não é meu, né, do Ardon, não é do Islã somente, nós somos parceiros e o negócio é teu também. Então, cara, eu não sei falar inglês, eu não sei falar espanhol na cultura do Brasil, né, antigamente. Hoje até os jovens já estão mais focados em aprender inglês e espanhol, mas existe o Google, existe o Google Tradutor, vai lá, copia, nosso negócio é tudo copiar e colar, já viu, né? Você copia, cola lá no Google Tradutor, traduz e depois você vai ter as informações, mas com tudo, eu sempre estou na nossa comunidade traduzindo e colocando lá também, tá? Só uma dicasinha, se você tiver alguma coisa, uma informação que está em inglês, que está em espanhol, não ficou claro para você, vai no Google Tradutor, é um outro parceiro também que a gente usa muito aqui, ok? Então, o que mais, o que mais, o que mais? Ah, tá, coloquei na lista de transmissão, compartilhei, coloquei ele na comunidade do Telegram, compartilhei, o Linktree também, eu passo a agenda do nosso sistema aqui no Brasil e para os países de língua portuguesa, ok? Que também vão ser compartilhados nas nossas listas de transmissões e na comunidade do Telegram, mas eu coloco ele ciente que todos os dias, 9 horas da noite, todos os dias não, de segunda a sexta, às 9 da noite, e sábado, às 18 horas, nós temos apresentações de negócios, vai ter sempre um profissional líder de expansão compartilhando dessa oportunidade. Aquilo que você assistiu, as informações que você assistiu, que fez você tomar a decisão, todo dia às 9 horas da noite, sábado, às 18, e domingo, nós não temos apresentação de negócios, mas temos a mentoria milionária, aonde a nossa linha acidente, nosso upline, sempre vai estar presente, talvez em algumas vezes vai estar com um grande profissional, um grande líder já do segmento bi no mundo, ou da América Latina, ou dos Estados Unidos, como já aconteceu, compartilhando o que eles fizeram para que pudessem chegar aos resultados que estão chegando, e já temos inúmeras pessoas milionárias dentro do negócio bi. Não é uma, não são duas, são várias pessoas, homens e mulheres que já transformaram as suas vidas somente em dois anos de negócio bi no mundo. E chegou agora a nossa vez no Brasil, você está aqui para poder fazer parte desse grande projeto, desse grande resultado. Então, listas de transmissão, comunidade do Telegram, Linktree, coloca a agenda do sistema para o guerreiro, para a guerreira que está começando o negócio, já mostra para ele como baixar os aplicativos, já entra no escritório virtual e fala, pelo menos lá na comunidade do Telegram, enquanto está saindo a plataforma de sistema de treinamento, você tem que assistir algum dos tutoriais, nem que seja um por dia, como mexer no back office, como entrar no quest, como utilizar o shift, tem tudo isso à disposição, ok? Óbvio que você pode ensinar, mas é importante que a pessoa escute você, mas que também vá lá assistir para poder entender. De cara, uma vez só vendo ou alguém falando, você não vai pegar. Então, é importante, como eu falei, se capacitar, se profissionalizar, usar as ferramentas. E aí, meus amigos, aí a gente vai aqui para o próximo passo, que é a gente fazer, de fato, um patrocínio responsável em até 24 a 48 horas, aquele novo empreendedor que tomou a decisão de fazer o negócio acontecer, ele precisa ter algumas informações. Primeira, são essas que eu já compartilhei com vocês, que com certeza todos vocês anotaram. Segundo, é mostrar para ele qual é o ciclo, qual é a receita que já está pronta para que a pessoa tenha sucesso dentro desse negócio. Quais são os passos? Quais são os primeiros passos? E eu quero compartilhar de forma bem didática, bem dinâmica aqui com vocês, como que você tem sucesso na B. o que eu devo seguir, o que eu devo fazer, como eu devo começar. Você que é líder, você que já faz parte do segmento de relacionamento, ou você que nunca ouviu falar desse tipo de atividade, você que está começando agora, entenda que existem alguns passos que são fundamentais e que você não precisa inventar nada. É só seguir essa roda, ela já está pronta para que você possa alcançar o sucesso. Então, anote aí algumas dicas bem rápidas, eu vou falar bem dinamicamente cada ponto desse e cada ponto desse é importante que você absorva e veja, eu estou fazendo isso? Eu já tenho isso bem claro? Eu já estou comprometido com isso? Se sim, excelente. Vamos para o próximo. Se não, você já coloca um asterisco aí, já coloca uma interrogação, porque você precisa fazer. Essa roda, ela não gira se um desses pontos, se um desses tópicos, eles não estiverem acontecendo, se algum desses tópicos, eles não estiverem muito bem cientes, conscientes dentro de você. Não só na sua mente, mas no seu coração também, vocês vão entender isso. Então, primeiro passo, primeiro passo, ter um propósito muito bem definido. Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Aonde você quer chegar? Quando você assistiu a sua oportunidade, você com certeza veio porque estava inconformado, não estava... Aquilo que a gente fala, não estava acomodado, estava querendo fazer alguma coisa diferente, estava querendo sair da zona de conforto, ou ter um plano B, plano C, de ver se fica a renda, ter mais resultado, ter mais qualidade de vida, ajudar alguém, não sei. Mas, se você tomou a decisão de estar aqui hoje, é porque você tem algum desejo, você tem algum foco. Qual é o seu propósito? Você precisa definir. Seja ganhar carros, comprar um carro, uma moto, seja viajar o mundo, seja dar qualidade para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais, mas você precisa ter isso muito bem definido. Na mente? No WhatsApp? Não. Você precisa registrar e visualizar. Defina o que você quer nesse negócio. Quais são as suas metas? Quando você define seus sonhos, é importante você trabalhar com metas também. A gente vai falar sobre isso. mas você precisa anotar, você precisa registrar. Eu quero em 90 dias, eu quero em 30 dias isso, em 90 dias isso, em um ano, seis meses isso, em um ano isso, em dois anos isso, em cinco anos isso. Todos os grandes empreendedores de sucesso, todos os grandes nomes, seja do empreendedorismo, da economia, do comércio, do varejo, seja o grande empresário, seja o grande bancário, seja o grande escritor, seja a grande celebridade, seja qualquer pessoa que hoje tem sucesso, todas elas sabiam onde elas iam chegar. Todas elas tinham um sonho, um propósito muito bem definido, por isso que era o foco, por isso que era o alvo, por isso que alcançaram, por isso que atingiram. Se você não sabe para onde você está indo, se você está tentando, se você está testando, se você está vendo para ver o que vai dar, meu amigo, já te digo, para agora. Não faz nada. Saiba para onde você está indo. Saiba de fato qual é o seu sonho. Pode ser até meio clichê, dependendo da pessoa, do momento, ou da realidade, enfim, do que ela vive hoje, mas um dia todas as pessoas de sucesso, seja ela com condições financeiras favoráveis, ou seja ela no fundo do poço, elas se ergueram, elas se levantaram, elas evoluíram e elas chegaram porque elas definiram o seu propósito, elas definiram os seus sonhos. Então, esse é o primeiro passo que você tem que ter. Sem isso, você não consegue andar nessa roda, você não consegue girar essa roda. Segundo passo, assumir compromisso. Assumir compromissos. Primeiro, com o sistema. Sistema é quem? A minha irmã, ela sempre diz que existem três fatores, que é o compromisso com você, ela costuma dizer, se você faz a sua parte desses três fatores, beleza. O segundo fator, a empresa, ela tem que fazer a parte dela. E o terceiro fator, a linha ascendente, tem que fazer a dela. Se os três estão comprometidos, o negócio acontece, você consegue ir para o próximo passo. Então, você tem que estar comprometido primeiro com o teu negócio, com você, com a sua vida e, obviamente, com a empresa e com a linha ascendente. Então, se todos estiverem comprometidos e todos fizerem cada um a sua parte, não tem como o negócio acontecer. Não tem como não acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque todas as pessoas comprometidas, todas as pessoas proativas, todas as pessoas que sabem para onde estão indo, todas as pessoas que verdadeiramente, de fato, de verdade, querem resultados, com certeza, vão te ajudar. Com certeza, você vai ser ajudado. Com certeza, vai fazer o negócio acontecer. Como eu acabei de falar logo lá no começo, não tem como fazer para você, mas tem como fazer com você. E para isso, você precisa estar comprometido. Assistindo as apresentações de negócio para que você possa aprender, porque vai ter um passo aonde você vai ter que se comprometer a apresentar a sua oportunidade para as pessoas. Você tem que estar todo dia, nove horas da noite. Sim, claro, é o teu negócio, é o teu empreendimento. Você precisa ver as coisas acontecerem. A diversidade traz a magia. São informações que são passadas que você pega, que você não pegou no primeiro momento. Então, você precisa ver que o negócio está acontecendo e que se alguma coisa não está ainda movimentando, talvez seja porque você ainda não se movimentou. Então, você precisa estar todo dia no sistema, às nove horas da noite, nos treinamentos, promover, é importantíssimo a promoção. Os grandes, hoje, milionários do segmento de network marketing, do marketing de relacionamento, de rede, são pessoas que promovem porque estamos no negócio de pessoas e as pessoas não fazem aquilo que você fala, somente elas fazem aquilo que você fala e que você faz. Então, se você promove, se você divulga, se você faz marketing, se você... Meu amigo, coloca todas as pessoas para ver aquilo que você viu, para ouvir aquilo que você ouviu, para tomar a decisão que você tomou, com certeza, ele vai entender e vai fazer também a mesma coisa que você e isso vai virando uma bola de neve maravilhosa, um ciclo vicioso positivo e que vai levar aos grandes resultados. Então, mais um passo aí. Todo dia, nove horas da noite, nos treinamentos, quinta-feira, quinta-feira... Ah, eu esqueci, até ia botar o banner aqui que o Rubens fez, que a gente vai ter um grande profissional diretamente de Portugal, profissionalíssimo, expert em criptomoedas, que vai dar todas as dicas de um dos aplicativos que está sendo lançado pela Bic, é o Relic, que é o Shift, vamos botar assim, o Shift das criptomoedas. Meus amigos, tipo assim, no momento agora, está sendo utilizado como demo, como teste, e são os resultados, os resultados, é porque a gente é apaixonado pelo Shift, mas, cara, deixa, assim, cinco vezes mais do que o Shift. Assim, é surreal, é surreal e vocês têm que estar quinta-feira assistindo o treinamento às dez e meia da noite. Com o sistema, assistir a apresentação, com a mentoria milionária nos domingos, mas é domingo, nove horas da noite, você está no celular, você está dirigindo, ou você está voltando de algum lugar, ou você está no restaurante, coloca no fone de ouvido, é trinta minutos, são quarenta minutos ali, uma horinha no máximo onde você vai ouvir um profissional de sucesso que tem o resultado que você quer ter. Meu amigo, é comprometimento até que você alcance aquilo que você definiu como teu propósito. Entenda isso, comprometimento com o seu negócio. O que mais? Deixa eu passar aqui para vocês. compromisso com você, com seus sonhos, compromisso com o sistema para aprender de capacitar profissionalmente, compromisso com a empresa, compromisso com a linha ascendente e vamos rodar o ciclo do sucesso. Próximo passo, óbvio, é um negócio de pessoas, acabei de falar, não é um negócio somente de tecnologia, não é um negócio somente de aplicativos, não, é um negócio de pessoas, porque são pessoas que vão movimentar esses aplicativos, que vão usar esses aplicativos e vão ter os resultados. Então, o que você precisa fazer? Lista de nomes, lista de contatos, não pode estar somente no WhatsApp, não pode estar só na cabeça, tem que passar para o papel, como está mostrando aí na imagem. Coloque no papel, faça uma planilha, coloque todas as pessoas que você conhece, qualifique elas, pré-qualifique elas de condições, se tem carro, se não tem, se tem computador, se não tem, que tem uma visão, que é mais empreendedora, que é mais comunicativa, que é mais proativa, quem é aquelas pessoas que você quer como linha de frente para poder fazer o negócio acontecer? Então, não somente elas, que você vai colocar como o primeiro, mas todas as pessoas que você conhece, porque se não for você, vai ser outra pessoa que vai convidar ela para conhecer algo que você está conhecendo hoje e você está aprendendo. Já aconteceu muito com isso, já aqui em casa mesmo, pessoas que fizeram parte da minha infância, que era amigo do meu irmão, que falou assim, caramba, você aqui, não foi eu que convidei, foi outra pessoa, né? Ah, mas porque muito tempo que eu não encontro, enfim, ah, mas poderia ter chamado no Facebook. Cara, as pessoas, elas estão aí fora, sedentos por uma oportunidade, querendo que o negócio aconteça na vida delas e falta um canal, quem deve ser esse canal? Você, né? Você vai ser o canal para transformar a vida de inúmeras pessoas, mas você precisa convidar, né? então monte a sua lista de contato e convide. Você tem que convidar, você tem que contactar. Amigo, aqui ó, deixa eu ver aqui ó, Marcos, Iga, estou iniciando o maior projeto da minha vida, meu amigo, você precisa ver o que eu vi, você precisa ouvir o que eu vi, uma startup tecnologia que está começando com força no Brasil e no mundo, eu não quero te deixar de fora. Você quer parar para conhecer? Arruma uma vaga para você. Se sim, ótimo, se não, eu coloco outra pessoa no teu lugar, mas como eu disse, eu pensei em você, não quero te deixar de fora. Ah, mas quando? Vai ser uma conferência, um grande profissional, um grande empresário vai abordar tudo a respeito do segmento, a respeito dessa proposta empresarial de negócios e eu quero te colocar. Posso pegar uma senha para você? Posso pegar uma vaga para você? O negócio, ele é teu, você se inspira, você cria. É assim que eu uso, é assim que eu uso. Não passo mais nada, eu não falo que é uma empresa de aplicativo, não falo que é uma empresa que está na área do mercado financeiro, não. Eu faço abordagem de curiosidade e coloco a pessoa para poder conhecer um segmento. Ah, mas do que era de trabalho? Trabalho com tecnologia. Não segmentada, hoje faz parte dos maiores segmentos que mais faturam hoje no mundo. Meu amigo, é algo muito grande, começando com muita força no Brasil e eu não quero te deixar de fora. Você precisa conhecer o empresário que eu conheci. Você precisa ver e ouvir o que eu vi e ouvir. Marcos, diga, responde aí para mim, vocês ficariam de fora? Deixa eu voltar aqui no chat. Deixa eu abrir aqui. Rapaz. Oh, meus amigos. Deixa eu ver quem mais está aqui na sala para eu poder dar como exemplo. Show. Jamais, né? Legal, legal, legal. Pedro, vamos embora, vamos embora. Então, meus amigos, esse é uma forma simples e rápida de você contactar e convidar e colocar na sala, na conferência. O cara não entrou na conferência, não colocou na sala. Vai até a casa dele, meu amigo. Vai lá, mostra você o plano para ele. É o próximo passo. Não tem o que inventar. Se todo dia você assiste a apresentação às nove horas da noite, você já sabe falar. São pouquíssimas lâminas, pouquíssimos slides onde você lê. Você não tem que inventar nada. Você não tem que dar show. Você só tem que mostrar o que é que está começando com muita força, algo grande que você tem nas mãos, que você está dentro de uma startup de tecnologia e que o mundo hoje é tecnologia. Não é nem mais futuro, é agora. E que a gente está criando um local de conveniência através de um aparelho celular ou do dispositivo do computador para que você faça dinheiro, multiplique dinheiro, ganhe dinheiro, mantenha o seu dinheiro e fora as próximas coisas que ainda estão por vir. Mas vamos focar no que a gente tem. Então vai lá, conversa com ele, brilhe nos olhos, mostre para ele que o que você tem nas mãos é muito maior do que o que ele tem. Mas você precisa mostrar o plano. O seu negócio só começa de fato, de verdade, quando você começa a apresentar a oportunidade de negócio. compartilha dessa oportunidade com as pessoas aí fora, elas estão esperando você. Porque, como eu falei, as pessoas, elas estão em busca de algo mais, diversificar renda, ter um plano B. Elas querem fazer algo, ainda mais agora, depois da pandemia. Tantas pessoas sem emprego, sem trabalho, precisando fazer alguma coisa. Ou até pessoas que têm até seus trabalhos, seus empregos, seus negócios, mas não tem como ajudar outras. Porque tudo mudou. Hoje vivemos um novo normal. Então, tem pessoas que estão aí fora querendo que surja algo que possa ajudar pessoas que estão pedindo a ela coisas que ela não pode fazer. Ela está pedindo dinheiro emprestado. Não, não vou dar dinheiro para você, mas eu vou te mostrar como você pode fazer dinheiro. E aí você é um canal de transformação. Então, não deixe de apresentar essa oportunidade. Faça a lista de nomes, contatos, convide, coloque na conferência ou nas apresentações presenciais. Se a pessoa não foi ou não participou, vai até ela e mostra. Cadu, não tem como ir até ela porque ela mora, sei lá, na Angola. Vê a apresentação que tem às 18 horas do Brasil todos os dias. Acho que é às 18 horas do Brasil que é mostrado na Angola. Ou se não, vai você, entra no Zoom, 40 minutos grátis no Zoom e faz uma conferência com ela, chama ela e mostra o que você tem nas mãos. só que não deixe de mostrar essa oportunidade, porque senão pode ser outra pessoa a mostrar. E, obviamente, é tudo muito grande, é tudo muito novo, é tudo bom demais para ser verdade, o melhor de tudo que é bom e que é verdade, mas a pessoa pode querer analisar, a pessoa pode querer assistir, ver os materiais, né? Isso é importante, o acompanhamento e o fechamento, né? Para que a pessoa, ela possa ver que o negócio é real, né? Que se não for ele, vão ser outras pessoas que vão fazer, que vão acontecer, enfim. Então, é importante você, o próximo passo, se a pessoa assistiu a oportunidade, ela não pode ficar de mãos vazias ou, né? Sem nada para poder analisar, ir para a cama, colocar a cabeça no travesseiro e não ter nada para que ela possa estudar e ver que o negócio está acontecendo. sem ela ainda. Então, por isso que o sexto passo é acompanhar e fechar, porque é no acompanhamento que você tira as dúvidas, que você mostra o material para ela, que você mostra os vídeos que você viu e que você viu, rapaz, o negócio é verdade, o negócio está acontecendo, né? E aí, ela vai tomar a decisão dela e que vai surgir dúvidas, porque surgem muitas dúvidas, eu tive vários questionamentos, então, só que hoje, eu tive vários questionamentos que foram sanados, eu posso dizer para você que nós estamos convictos, que nós estamos no maior projeto das nossas vidas, só que ele ainda não tem essa convicção e como é que você vai passar essa convicção? Através do sexto passo, que é fazendo o acompanhamento e aí sim, puxando o fechamento para que ela possa fazer o cadastro, que ela possa escolher o pacote que mais se adequa ao ecossistema que ela vai poder trabalhar, sabendo que toda a indicação sempre é que ela entre com o pacote do Elite, principalmente com o Gold, porque você participa de todos os ecossistemas, tem todos os benefícios e ainda participa de alguns bônus que são exclusivos para quem é Gold, como o Matching Bonus e outros, enfim, então, acompanhamento e fechamento é para que você possa realmente de fato falar assim, fiz negócio, próximo passo, penúltimo, aconselhamento, é óbvio, patrocínio responsável, então, meu amigo, se a pessoa que te convidou, que colocou você no negócio e ainda não fez patrocínio responsável, pronto, está aqui, eu vou estar disponibilizando esse vídeo para que você possa ver, rever, estudar, aprender e depois ensinar também, mas é importante que se você viu aqui, ouviu e surgiu algumas dúvidas ou quer mais alguma informação de como contactar e convidar ou como montar uma lista de contatos bem sucedida, efetiva, que você busque aconselhamento, faz parte da roda do ciclo do sucesso, não seja autossuficiente, não acha que sabe, busque procurar sempre informações ou até compartilhar, olha, eu estou fazendo assim, eu estou agindo dessa maneira, eu estou usando dessas colocações, porque é um negócio de pessoas, meus amigos, e pessoas, eu costumo sempre dizer que eu aprendi dentro desses mais de 15 anos de network marketing que as pessoas, elas sempre acham alguma coisa, as pessoas são de dar opiniões por algo talvez que elas nem conhecem, mas ela acha que conhece, então, podem surgir objeções que é normal, a gente vive num país castigado, que sofre por economia, por política, por tantas coisas, e que as pessoas, obviamente, elas vão questionar, elas vão ficar com medo, elas vão ficar inseguras, só que, a gente tem algo muito grande que funciona no mundo, e que a gente já viu a realidade, a gente, não só vimos, mas conhecemos pessoas que tiveram vidas transformadas com o segmento de network marketing, nós estivemos em Dubai duas vezes com líderes de expansão, conhecendo pessoas que mudaram a sua vida com a Bi, com a Bi, nós conhecemos e estamos estando todo dia lidando com pessoas que já trabalham no mercado financeiro ou que estão utilizando o aplicativo Shift e que estão tendo resultados incríveis, como agora a gente está conhecendo pessoas com Relic, estão tendo resultados incríveis, por que não você? Então, passa isso para as pessoas, se você ainda não tem essa convicção, busque o seu upline, o teu patrocinador, o teu mentor, a tua linha ascendente, quem é a linha ascendente? Só aquelas pessoas que entraram antes de você neste negócio e busque aconselhamento, busque, ah, Cadu, eu quero, na realidade, eu não sei muito bem o que eu quero, então vamos definir o teu propósito, qual é o teu sonho, eu vou te ajudar a fazer isso, teu patrocinador com certeza vai te ajudar, ah, Cadu, eu montei uma lista de nome no WhatsApp, não, não é uma lista profissional, lembra que você tem que se capacitar e você tem que ser um empresário, uma empresária altamente bem sucedida dentro desse negócio e para isso você precisa se profissionalizar, vai requerer comprometimento, seriedade, dedicação, esforço, profissionalismo como qualquer coisa na vida que você venha fazer, não é só venda direta, network marketing, marketing de rede, não, qualquer atividade, se você não for profissional, você é carta fora do baralho, então busque aconselhamento com pessoas que tem informações, que tem conhecimento, que pode te ajudar a você ser um empresário altamente bem sucedido dentro dessa atividade, ok? E o patrocinador responsável vai te ajudar a isso e entender esses passos, vai ser importantíssimo porque você vai ver que não existe mistério, não existe mágica, não existe pulo do gato, não, é simples, é básico mesmo, é básico, são oito passos, que se você fizer tudo direitinho, conforme a roda gira, não pular nenhum, não tentar buscar nenhum atalho, não pular nenhum passo, você vai chegar e o último passo é a duplicação, não adianta, a gente está no negócio de pessoas e as pessoas fazem o que você faz e você precisa promover, você precisa duplicar, você precisa com que todas as pessoas que estejam ou aqui no Rio de Janeiro ou aí onde você está, em Sorocaba, em São Paulo, em Ponta Porã, tem pessoal aí do Espírito Santo, de Portugal, aonde você estiver, aonde essas pessoas estiverem, ela precisa, volto a dizer, aprender com aquilo que você aprendeu, elas precisam ter o propósito bem definido, elas precisam estar comprometidas, elas precisam montar uma lista de contatos produtivos, ela precisa convidar, ela precisa contactar, é um negócio de pessoas, então é importante para que não queime cartucho, para que as pessoas não formulem opiniões, que você faça um contato, um convite extremamente profissional, como eu falei, no Brasil especificamente, nós temos pessoas muito machucadas, mas no mundo também é assim, pessoas que são oportunas, que querem, te levar para esquemas ou para golpes, e aqui não, nós somos profissionais, então é importante você ter um contato e fazer um convite extremamente profissional, você precisa aprender a mostrar essa oportunidade, porque o negócio realmente, de fato, vai ser seu, quando você começar a mostrar isso para as pessoas que estão aí fora, esperando essa oportunidade, que está esperando você para poder apresentar ela, você precisa fazer um bom acompanhamento, fechar, fechar negócio, nós estamos falando de business, então você tem que fechar negócios, você precisa fazer um bom aconselhamento, então a pessoa precisa entender que você está ali de braços abertos, com as mãos esticadas para poder ajudar ela a crescer dentro desse negócio também, como eu estou, como o Márcio está, como o José Ardon está, como os irmãos de Lantão também, e duplicar, porque tem que fazer o eco, essa roda tem que gerar e as pessoas precisam aprender com aquilo que você aprendeu também e para isso, você precisa promover, eu costumo dizer que a duplicação é isso, é fazer o que você faz e promover bastante, porque se você, meu amigo, se você, na tua região ou no mundo, as pessoas estiverem fazendo o que você faz, não tem como você não ter sucesso, se você está fazendo tudo bem feito, se você está fazendo tudo perfeito, se as pessoas, elas estão seguindo os seus passos, e todas as pessoas seguem aquelas pessoas que sabem verdadeiramente para onde estão indo, não tem como você não ter sucesso, e aí, meu amigo, essa é a estratégia para que você possa galgar o verdadeiro sucesso dentro do negócio bi, dentro do segmento de network marketing, você precisa estar com isso, muito bem alinhado, com esse ciclo, muito bem rodado, e com certeza a gente vai chegar, né, então, algumas dicas aqui, estratégias para que você possa chegar ao sucesso de cara, você tem que mostrar a oportunidade, um golguera é aquelas pessoas que mostram o plano pelo menos 25 vezes no mês, seja presencialmente, seja através de conferência, seja num a um, seja num grupo, seja na sua casa, seja na casa do convidado, mas é importante, como eu falei, o negócio só passa a ser seu de fato, de verdade, quando você mostra plano, você viu que eu estou repetindo isso aqui direto, não adianta, não existe pessoal, profissional bem sucedido no segmento de marketing e relacionamento que não compartilha essa oportunidade com as pessoas, não adianta só convidar e colocar na conferência, não, lembra do ciclo, sembra da roda, acabamos de falar, tudo tem que funcionar, então, se a pessoa, você está na tua lista de contatos, colocou, fez o convite para ela, ela entrou na conferência, mas ainda não tomou a decisão, você precisa acompanhar e fechar, se tiver que mostrar o plano, mostre de novo, seja um golguera, por quê? Porque você tem uma meta, outra estratégia que você tem que colocar para você e para as pessoas que estão com você, fechar consultor no primeiro ciclo, primeiros 30 dias de trabalho, primeiro ciclo de 4 semanas, você tem que fechar consultor, e se você duplica isso, lembra do ciclo, do sucesso, duplicação, duplicação, duplique consultores na sua equipe, se você tem vários consultores na sua equipe, você é um safira, no mínimo safira, talvez já rubi, então, meta de 30 dias, estratégias, para o primeiro ciclo, ser golguera, mostrar plano todos os dias, formar o maior número de consultores, a regra do jogo aqui agora, de meta, de estratégia para o sucesso, é fazer o maior número de consultores, por que fazer o maior número de consultores? Só por causa disso aqui, aqui, a própria Bia, ela tem um bônus especial, agora no ciclo 16, que se você colocar 6 Elite Gold, olha que 6 Elite Gold, se você coloca 6 Elite Gold como Gold, você já ganha 20%, então, são 1.200 dólares, do ranking de consultor, se você tem 1.200 de um lado, 1.200 do outro, 1.200 pontos de um lado, 1.200 CV de um lado, 1.200 CV do outro, se você tem 3 Elite Gold de um lado, 3 Elite Gold do outro, como está no desenho aqui, na direita e na esquerda, você tem aí o título já de consultor, então, 500 dólares, 500 dólares como consultor, 1.700 dólares só desse bônus aqui, você, por causa da promoção exclusiva do ranking bônus, tem mais 600 dólares extras, tem as regrinhas lá que você tem que seguir, são 2 ou 3 pontos ali, porque tem que utilizar o quanto, que é um dos aplicativos da empresa, você ganha mais 600 dólares extra, ou seja, totalizando aí, quase 12.300 dólares, botar isso aí, tipo, agora o dólar estava 5,30 e pouco, vou arredondar para 5,30, vezes 2.300, ah, pelo amor de Deus, 12 mil reais, 12.190 reais, como consultor, aonde, qual empresa, qual, amo todas as empresas no sentido de que, eu quero que todas tenham sucesso, porque mostra que a minha profissão funciona, mas qual delas que faz um profissional, um empreendedor, um novato, alguém que comece agora, nos primeiros, 4 semanas, ganhar 12 mil reais por mês, e apenas, utilizando, colocando, compartilhando essa oportunidade com 6 pessoas, com apenas 6 pessoas que entrem com Elite Gold, Gold Elite, né, meu amigo, e sem contar aqui, o que a pessoa pode ganhar com o aplicativo, não estou falando aqui sobre o aplicativo, né, semana que vem a gente vai ter, vai estar falando sobre o Shift novamente, né, esse, quinta-feira agora vai ser sobre o Relic, semana que vem a gente vai falar sobre o Shift, e vai, se não me engano, é o Quantum, é o Quest, enfim, tem um cronogramazinho, mas, a gente vai estar falando dos aplicativos aqui sempre, toda semana a gente vai falar de um aplicativo, mas não adianta falar de produto, 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 se você não saber como começar, se você não saber como mudar o primeiro passo, sem saber qual a estratégia que você vai perseguir, qual é a meta que você tem que perseguir todo mês, com aquelas pessoas que você entrou, que você tem que atingir, que as pessoas que você colocou tem que atingir também, né, então, 12 mil reais, nos primeiros, cara, na realidade, esses 12 mil reais, eles podem vir na primeira semana, na primeira semana, na primeira semana você consegue fazer 1.700 dólares, e os 600 vai vir só no final do ciclo, né, 1.700 dólares, vezes 5.30, 9 mil reais, na semana, na semana, só que você não recebe na semana, você vai recebendo 8 dias depois, né, fica pendente, isso aí tem nos tutoriais, como é que é, vai lá no tutorial, mas eu vou fazer um treinamento depois aqui numa terça ou quinta-feira, mas, né, fechou a semana, fica pendente, e aí, 8 dias depois, na outra quarta-feira, vai estar lá disponível, terça ou quarta-feira, hoje foi terça, hoje é terça, né, hoje entraram as comissões, né, bacana, entrou bastante comissão, mas por quê? Porque tomamos uma decisão, qual é a decisão que você tomou? Estamos perseguindo uma meta, qual é a meta que você está perseguindo? Agora você tem para onde seguir a estratégia, né, trabalhar com aquelas pessoas que querem trabalhar, aí você vai chamar de linha A, né, coloquei 3 pessoas, cadu de um lado, coloquei 3 pessoas do outro, você vai identificar quem é a linha A, quem é a linha B, quem é a linha C, para que você possa trabalhar tanto a segurança quanto o dinheiro no bolso, né, então, cadu, você acabou de falar que é importante eu trabalhar a meta para chegar a consultor, no mínimo ter 6 pessoas, 3 de um lado, 3 do outro, excelente, por quê? Porque tem um equilíbrio, o binário é qualificatório, não é só remuneratório, é qualificatório, não vou ganhar percentual, mas eu tenho um bônus fixo, então eu tenho que ter equilíbrio, né, e eu não tenho que contar com o que está vindo, eu tenho que contar com o que eu faço, com o que eu produzo, eu tenho que produzir 3 de um lado, 3 do outro, para no mínimo consultor, e a partir daí, se eu formo vários consultores, eu vou chegar aos outros rankings, excelente, dessas 3 linhas, eu quero identificar quem é a linha A, B ou C, por quê? porque nos primeiros 30 dias, se eu tiver uma sétima, uma sétima, oitava, nona pessoa, eu vou trabalhar com quem está trabalhando, então eu vou ajudar essa linha A a colocar, estou ajudando a linha A, quem é o próximo que eu ajudo? A linha B, e depois a linha C, é assim que a gente faz, é assim que funciona, ok? Então trabalhar, aí é estratégia de rede, entenda isso, estratégia de rede, trabalhar a lateralidade, trabalhar a profundidade, para trazer mais segurança, e também, óbvio, dinheiro, que resultado é o que todo mundo está buscando, não vamos ser aqui demagogos, não vamos ser hipócritas, todo mundo entra porque quer, sim, resultado financeiro, todo mundo tem que sobreviver, tem que andar, se locomover, se alimentar, pagar as contas, então todo mundo quer diversificar seus negócios, o seu trabalho, para poder diversificar a renda, né? Então, e todos os grandes empreendedores do mundo, não colocam todos os ovos numa cesta, estão sempre diversificando, e por isso que galgam, ganham e podem também ajudar outras pessoas, então, se eu tenho que trabalhar como consultor, aonde eu preciso trabalhar, meu foco vai ser, colocar o maior número de pessoas com gold elite, ah, mas se vir um bronze learning, porque a pessoa não está dando um negócio ótimo, excelente, a pessoa tomou a decisão, você tem que ajudar ela igual, né? Ok, mas deixando ela ciente, que ela depois pode fazer o upgrade, para que ela possa, de fato, participar de todos os outros bônus, mas maravilha, eu vou trabalhar com ela igual, porque ela pode ser, hoje um learn bronze, hoje um live bronze, mas ela pode se tornar um grande gold elite, e até um grande diamante no futuro, mas você deu a chance, você deu a oportunidade para ela, estou trabalhando com seis, vou identificar quem é a minha linha A, linha B, linha C, vou trabalhar essa profundidade, se eu tiver mais pessoas, colocando com quem está comprometido, e quem é que está comprometido? Minha linha A, quem é que está fazendo às vezes? A linha B, e quem é que não está tão participativo? A linha C, é assim que você define, maravilha? Eu acho que isso ficou claro e entendido para vocês, aqui ó, e esse percentual que apareceu aqui na tela, é para poder dizer que, da minha linha A, eu vou trabalhar 50% do meu, da minha agenda, eu costumo dizer que você tem que ter uma agenda, que você tem que ter um cronograma de trabalho, você tem que ter um planejamento de trabalho, se capacite profissionalmente, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é um negocinho, não, isso aqui é um trabalho, que tem comprometimento, seriedade, dedicação, você tem que ser profissional, como qualquer outra atividade, ou até que você já tenha, que você já faz, seu emprego, seu negócio. Então, eu tenho, da minha agenda, do meu planejamento de trabalho com a B, 50% do meu tempo vai ser para aqueles que estão mais comprometidos, 30% para a linha B, e 20% para a linha C. Que comprometimento com o quê? Em apresentar oportunidades, em ajudar a fazer contatos, em ajudar a fazer treinamentos, acompanhamentos, ajudar nos fechamentos, fazer apresentações, é assim que funciona o negócio. Maravilha? Então, você tem que ter esse planejamento de trabalho com as pessoas dentro do seu negócio. E, óbvio, nunca esquecer de trabalhar para você, não estou falando aqui de gerenciar, todo mundo está trabalhando junto, todo mundo trabalhando igual, ok? E para que algumas pessoas tenham maior comprometimento, com maior comprometimento, e para outras pessoas, a gente vai fazendo dessa forma. Deixa eu ver aqui, ó. Maravilha, maravilha. Não é, não é, o site não é mais bifecto, o Pedro está colocando aqui, é brolless.com, brolless.com, ok? E não, por quê? Porque ela está, ah, não mudou então um pouco o tempo, deixa eu falar para o Pedro aqui. Pedro, tem uma pessoa falando que não está aparecendo a apresentação, pode ser a sua conexão, porque está todo mundo me assistindo, né? Está todo mundo vendo. Então, deixa eu falar aqui, Ah, tá, maravilha. Tá, o Pedro, deixa eu falar, Pedro Marques, ela está mudando, tanto que hoje saiu uma informação, ontem e hoje, na comunidade do Telegram, inglês e espanhol, que eles fizeram toda uma migração, para a nova plataforma, mais evoluída, mais tecnológica, algumas coisas vão estar acontecendo de forma bem melhor do que acontecia antes, né? Então, está sendo, está vindo grandes novidades por aí, está vindo muito mais coisas por aí, pena que eu não posso falar, pouca das coisas que eu sei, que o Ardon meio que soltou assim, a gente foi pescando, a gente já ficou maravilhado, 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 e para isso precisou mudar, obviamente, alguns domínios, tá bom? E para poder também, como a apresentação, a oportunidade, o plano de compensação foi evoluído, né? Para poder entrar dentro de algumas normas, de alguns requisitos legais, para que o nosso negócio seja perfeito para o mundo inteiro. Então, só respondendo aí, a pergunta do Pedro, por que que mudou de B-Factor para B-Rulis? Ok? B-Rulis. Ok, ok? E eu, meus amigos, acho que eu estou terminando aqui, calma aí. Ah, e para poder finalizar, obviamente, seja vitrine do seu negócio. não adianta você falar de tecnologia, falar de produtos tecnológicos, de aplicativos, de clube de viagem, de vantagens, de produtos que fazem você ter resultado financeiro, se você não usa, se você não tem. Então, meu amigo, para ontem, já baixa o Quantum, comece a utilizar, é uma ferramenta fantástica, eu não vou falar sobre ele aqui, porque a gente vai ter um treinamento, um segundo treinamento específico, né? Mas já tem um grande treinamento aí, disponível do grande líder de expansão, Martson Leal, que fez assim um treinamento espetacular. O Quantum também está sendo evoluído para o português, né? Mas já tem, já dá para acontecer, já dá para fazer o negócio, utilizar o Quantum, de forma, assim, esplendorosa. O Quest, meu amigo, né? Nós temos, tivemos aqui o líder de expansão, Leonardo Cruz, utilizando esse final de semana, um hotel, top 5 estrelas no Rio de Janeiro, de frente para a praia, o hotel chiquérrimo, e utilizou através do Quest, né? Eu também estou viajando agora no final do mês, através do Quest, depois vou estar compartilhando com vocês, né? Tem o Mindhub, tem o, o Triva está chegando ainda, o iRide, como está mostrando aqui, não vai vir para esse ano, né? Por causa da pandemia, de muitas coisas que aconteceram, o Sense já está aí, o Waldo, nós temos um novo educador aí brasileiro, o Clark vai estar conosco, temos o Oracle, o Shift, meu amigo, daqui a pouco, já tem o NFX, que é de opções minárias, o Shift está funcionando de forma espetacular, e agora, daqui a pouco, o Relic, daqui a pouco, tem ali o outro também, que é de bolsa, ah, meu amigo, você tem que ser a vitrine do seu negócio, é isso que eu quero dizer aqui, para poder finalizar com vocês, seja a vitrine do seu negócio, porque se as pessoas perguntarem para você, mas você está usando, né? E o que você vai dizer? né? Então, use, busque informações, estude, vá vasculhar, vá buscar, vai se capacitar, que a gente vai estar junto aí, galgando esse sucesso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, na noite de hoje, né? Eu tentei não me prolongar bastante, mas eu consegui fazer em uma hora, porque senão, o meu patrocinador ia brigar comigo. Mas, é bom estar aqui com vocês, deixa eu, acho, não sei, vou parar a gravação aqui agora não, vou só, não compartilhar mais a tela, maravilha, aqui, falei bastante, Falei bastante, pessoal. Então aqui, deixa eu ler o comentário de vocês, obrigado Marcos, maravilha, Cláudio, Cláudio é a guerreira, as top 5 mulheres que tem hoje no negócio, aqui ó, tira o chapéu, deixa muito marmanjão empreendedor aí no chinelo. Pedro Marques, nada querido, disponha, estamos juntos, Rafael, estamos juntos, conta comigo, somos um, não esqueçam disso, Joyce, estamos juntos, gratidão, obrigado, maravilha. Valeu Aline, Aline, mais nova Elite Gold do negócio, Amanda, Ah, que legal, verdade, Amanda, verdade, verdade, eu falei no áudio hoje, meus amigos, que já temos a opção, você pode utilizar as suas comissões para ativar pacote, pagar mensalidade, você pode utilizar cartão de crédito, você pode utilizar transferência bancária, e tem a opção depósito bancário, que na realidade é um boleto, já temos a opção boleto, então aquela pessoa que talvez não tenha limite no cartão, mas tem um dinheiro em conta, ela pode pagar um boleto, ou pode fazer uma transferência diretamente para a conta que está lá disponível da Bi, e aparece lá, ou você é direcionado para o site do teu banco, na realidade, então você utiliza o QR Code, a chave de segurança, tudo certinho, tudo legal e seguro, Banco do Brasil, Santander, eu fiz pelo Banco do Brasil, fiz pelo Bradesco, tem Itaú também, tem o Santander, você tem que colocar o CPF, e mete bronca, tá bom? Então, obrigado aí para me lembrar, Amanda, deixa eu continuar lendo aqui, nossa, apareceu muitos, sim, boa parte dos aplicativos já estão no Gold, e alguns outros que estão para ser lançados, aí é a estratégia da empresa, como eu falei, todo negócio tem as regras do jogo, e a gente se adapta a esse game, para que possa a gente fazer o negócio acontecer, dá certo? Importante ela entregar tudo, que ela coloca à nossa disposição, maravilha, Rafael, Nires, olha a Nires aqui, Fabrício, gente boa, Tim Cruzon, legal, gostei, Tim Cruzon, esse time do, muito abusado, Bruno, Leone, das, Be Rules, Be Rules, mas está no Linktree, pessoal, quem não recebeu o Linktree, eu vou pegar o Linktree aqui, para compartilhar com vocês aqui no bate-papo, calma aí, como assim, como assim, não pode, como é que vocês não tem o Linktree da B, rapaz, José Ardão vai brigar comigo, se você souber que eu não passei aqui o Linktree para vocês, calma aí, vou passar agora, calma aí, calma aí, calma aí, cadê, cadê, liderar a go, eu tenho que agora, tem umas coisas que é espanhol, eu estou aprendendo espanhol aqui, na Marra, vou copiar, vou colocar aqui para vocês, maravilha, 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 Mousy, quer ajudar meus amigos aqui? Obrigado, Mousy, não, não está indo, não, deixa eu ver se vocês conseguem ver, calma aí, calma aí, vê se vocês receberam aí, o Linktree, vê se está aparecendo aí para vocês, esse, aqui, vídeos tutoriais, ok, calma aí, não apareceu não, não fiquem nervosos, me cobrem no WhatsApp, calma aí, é porque o meu, meu tecladinho aqui, eu não sei o que aconteceu com ele, ele não está muito feliz comigo, calma aí, calma aí, aqui, copiar, deixa eu colocar aqui, para todos, deixa eu ter que pausar aqui, pessoal, treinamento acabou, quem quiser ir comer, jantar, só estou pegando aqui, calma aí, ab, 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 deixa, houve hoje a houve hoje a transição de plataforma pessoal eu não estou conseguindo colar aqui no no não estou conseguindo colar aqui é esse Cadu é esse? tem como ver com o negócio? não não é Be Unleashed eu vou mandar para vocês no Whatsapp agora para todo mundo e aí vocês acessam porque hoje houve a mudança tá? de plataforma aqui não dá para copiar e colar beleza pessoal deixa eu vou mandar para todo mundo no Whatsapp vou finalizar aqui não esqueça que nós somos um e vamos juntos que é o Gás e Sucesso juntos eu vou mandar para vocês na lista de transmissão vou colocar lá no Telegram para quem não está no Telegram poder ir para lá para a comunidade sucesso excelente noite a todos e vamos jantar vamos se alimentar beijo tá gravado Rafael vambora e vamos lá no Telegram poder ir para 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 lá no Telegram A CIDADE NO BRASIL